Aí sem neurose, DJ Bru, DJ Lelo, o cara do momento que só lança braba, tá ligado? Aí! É hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu na reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano Caralho, geral no upa, pum, tomar vacina já voltou pro churrasco Geral se abraçando, mano Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Fake tocando, geral como? É, vai tomar no pic, porona É, vai tomar no pic, porona É, vai tomar no pic, porona É, vai tomar no pic Porra, já aí vai ser muito bom Ninguém prende essa mina em casa que ela ama a putaria Ela tá de quarentena, vai piscando a xeraquinha Tá com saudade da 17, né minha filha? Tá com saudade do 12 e do 5, né minha filha? Acabar essa pandemia é tudo que ela queria Vai vai sentando na quarentena Vai quicando na quarentena Vai acabar essa pandemia O toque te pega sem pena Vai sentando, entando, 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 entando na quarentena Vai mamando na quarentena Me dando na quarentena Vai acabar essa pandemia Continua o mesmo esco É, vai tomar no pic, porona 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 Porra, já aí vai ser muito bom Ninguém prende essa mina em casa que ela ama a putaria Ela tá de quarentena, vai piscando a xeraquinha Tá com saudade da 17, né minha filha? Tá com saudade do 12 e do 5, né minha filha? Acabar essa pandemia é tudo que ela queria Vai vai sentando na quarentena Quicando na quarentena Vai acabar essa pandemia O toque te pega sem pena Vai sentando, entando, 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 entando na quarentena Vai mamando na quarentena Me dando na quarentena Vai acabar essa pandemia Ô saudade É, vai tomar no pic, porona É, vai tomar no pic, porona E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Acabou, acabou Que já foi encontrada a vacina Que já foi encontrada É. A CIDADE NO BRASIL